Olá pessoal, aqui é o Professor Baroni, estamos aqui mais uma vez em nosso canal para falar hoje uma pergunta recorrente que chega aqui pra gente. O fundo de papel, o fundo de CRI, ele tem alguma vantagem sobre o fundo de renda ou fundo de tijolo? Veja, eu acho que são interpretações que nós precisamos dar, mas eu diria que sim, tem algumas vantagens. Eu vou apontar aqui alguns cenários, mas antes disso, eu queria dizer pra você o seguinte, qual é a essência, qual é a grande essência do fundo de recebível? O fundo de recebível, ele paga o fluxo através daquilo que nós entendemos como sendo os juros que estão integralizados dentro da operação, mas a correção monetária. Depois que ele recebe esses juros, essa correção monetária, ele tem que estar muito ciente de que naquele momento ele já está recebendo todo o prêmio da inflação. Ou seja, a inflação está vindo para o bolso do investidor ali no momento que a renda está sendo distribuída. Então, quando nós olhamos aí 12 meses, o investidor, o cotista, ele recebeu toda a inflação. Por isso que é importante sempre você trabalhar com o reinvestimento parcial quando você tem uma carteira mais ancorada em fundos de recebíveis. Muita gente pode dizer, poxa, Baroni, mas no fundo de renda isso acaba refletindo no preço da cota. Sim, em linhas gerais, sim, mas a gente não pode dizer que isso é uma regra. O mais importante é você entender a dinâmica do fundo de CRI. O fundo de CRI, ele tem o que a gente chama de fluxo de caixa na veia, ou seja, o tempo todo ele está jorrando dinheiro para você. Já um fundo de renda, ele tem um perfil um pouco mais defensivo porque ele está olhando para a proteção do patrimônio através da valorização da cota. Por isso que é normal você encontrar fundos de recebíveis que existem há vários anos e a cota ainda negocia ali a R$110, R$120. E quando você encontra fundos imobiliários mais antigos, de renda, que foram lançados a R$100, pode estar negociando a R$300, R$400. Quando você coloca os dois como efeito comparativo, você vai perceber que no fundo de CRI, se o investidor reinvestiu parte da renda, ele tem um valor de cota menor, mas uma quantidade de cotas maior. Então, ele cresce pela quantidade de cotas e não pela valorização, justamente por esse ponto, dele estar recebendo a inflação dentro do período. Agora, essa é a grande vantagem? Sim, porque no investimento de renda, nem sempre o gestor vai conseguir repor a inflação dentro do fundo. E se naquele fundo tiver eventuais vacâncias ou revisionais, esse trabalho vai ficando cada vez mais difícil. Se o imóvel vai perdendo atratividade, não vai sofrendo reformas, retrofits para reposicioná-lo no mercado, isso vai ficando mais difícil. Então, o fundo de tijolo, ele de alguma maneira, ele deprecia. E o fundo de recebível, ele não tem esse tipo de situação. Então, o fluxo de caixa acaba sendo mais intenso. Então, se eu tivesse que apontar a grande diferença ou a grande vantagem, eu diria que era essa. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até a próxima. Lembre de baixar nosso e-book, tá aqui o link embaixo. Valeu!